Bom dia, crianças. Tia Gracinha aqui de novo com mais uma aula. E estamos trabalhando sempre música, parlenda, textos, tá bom? E aqui nós temos Adriana comeu pão. Vamos trabalhar algumas palavras aqui, destacar a primeira letra, última letra, tá bom? Adriana comeu pão na casa do João. João. Adriana comeu pão na casa do João. Quem? Eu? Você. Eu não. Então quem foi? Foi o Daniel. Daniel comeu pão na casa do João. Daniel comeu pão na casa do João. Uma coisa que eu quero destacar aqui, crianças, pra vocês é rima. Veja que sempre tem um pão rimando com o João. Aí fica bem interessante pra você ler em casa. Que é, Adriana comeu pão na casa do João. Adriana comeu pão na casa do João. Quem? Eu? Você. Eu? Não. Então, quem foi? Foi o Daniel. Daniel comeu pão na casa do João. Daniel comeu pão na casa do João. Aqui, crianças, vocês vão encontrar no livrinho de vocês. Olha as crianças brincando. E aqui, vocês vão ver o texto, que vocês vão saborear esse texto em casa com a família de vocês. E isso é muito bom, viu, crianças? Vocês vão saborear esse texto. E nós temos aqui, crianças, a palavrinha Adriana. Estão vendo a Adriana aí? Adriana que nós trabalhamos. Adriana. Você vai nesse nome, Adriana, pintar as letras no alfabeto que formam o nome Adriana. Ah, tia Gracinha, onde está o alfabeto? Aqui, no livrinho de vocês, tá bom? Você vai marcar um X na resposta correta. Quem comeu o pão? João, Adriana ou Daniel? O nome de... O nome Adriana tem quantas letras, crianças? Você vai contar, que é matemática, tem que saber. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai marcar o nome Adriana, a letra repetida. Nós temos aqui uma letrinha que está repetida no nome Adriana. Que letra é essa? Nem vou mostrar, porque essa daqui vocês vão saber, tá bom? Tem uma letra que está repetida, viu, crianças? Nós trabalhamos aqui o nome Adriana e tem também o Daniel e o João. Que é o nome também de pessoas que fazem parte do nosso texto. Daniel, será que está completo? Não, está faltando letrinhas. Tem o D sozinho para ficar da. Você vai ensaluar. Daniel, tem até o E. Você vai colocar o L. João, Jó. Está faltando, né, crianças? E o O aqui no final. Você olha no texto e vê que letra está faltando. Vai lá, vê o nome dos meninos e você pesquisa, tá bom, crianças? Crianças, crianças, também tem outra coisa bem interessante que vocês vão gostar muito, muito, muito. Sabe o que é? Vocês vão receber esse envelope. Que envelope é esse? Aqui vai uma em sílabas. Aqui vai sílabas para você trabalhar duas semanas. Tá bom? Você tem cuidado para não perder uma sílaba. Se ficar na frente do ventilador, vai, a sílaba vai voar, o vento vai levar, pode perder, porque elas são pequenas. As minhas são maiores porque eu queria que vocês vissem. Aí elas são bem maiores. Por exemplo, aqui eu tenho o nome das, aqui eu tenho as gravuras. Eu tenho o rodo, eu tenho a luva, eu tenho o nove, eu tenho a fita, eu tenho a girafa, eu tenho o caju. Então, eu vou, eu vou, por exemplo, o caju. Ó, essa daqui é a minha sílaba. Vocês vão ter de vocês, eu estou colocando a minha no quadro de prega. Vocês vão colar de vocês debaixo da gravura. Cuidado, porque quando bota a cola aqui e cola, para tirar de novo, rasga. E já aconteceu de criança fazer isso. Olhe direitinho, monte a palavra, depois cola. Nós temos o caju. Nós temos também um animal que é a girafa. Faça, faça, faça que nem a tia gracinha. Botou, depois você vai, cola. Nós temos também uma fita. Fita. Está dentro do seu envelope. Nós temos o numeral nove. Olha aqui. Nós temos também o rodó. Está bom, crianças? Faça de conta que eu vou colar. Eu estou só montando. E temos também, por último, a luva. Está vendo, crianças? Você vai, ah, formou os nomes. Guardou. Você tem que guardar as outras sílabas. Por que, tia gracinha, você está trabalhando sempre sílabas? Estamos aprendendo a ler. E é desse jeito que você vai aprender a ler. Pronunciando a sílaba, formando o nome das gravuras. Depois que você colar, pegou o envelopeinho, guarda as outras sílabas. Porque na outra semana vai ter outra tarefinha para formar o nome das gravuras. Por isso que não pode perder nem uma, tá bom, crianças? E nós temos também, para você formar, o nome dos animais. Viu, crianças? Aqui nós temos, aqui é a sílaba. Sílaba, le, ca, lo e ma. Tudo desorganizado. Elas estão desorganizadas desse jeito. Mas, tem o nome de animais, que você vai pegar uma dessas sílabas e vai escrever. Já, ca. Eu não vou botar não, é vocês. Ca, vem aqui. Aqui tem também, você vai ter a gravurinha do animal. É, le, fante. Tem le aqui? Sim. Você vai escrever aqui o le. Tem também, Aqui é macaco, só tem caco, ó. Tá, o taô. Ma. E, por último, vocês vão ver o cavalo, ó. Ló. Olha aqui. Gente, tá tão gostosa essa tarefa. Tão fácil. Olha o nome dos animais. E aqui é o de encaixar. Você encaixa e forma o nome dos desenhos. Por exemplo, sapo. Você vai encaixar. Cabelo, menina. Você vai ver como encaixar. E vai formar o nome das gravuras. Viu, crianças? Então, essa é a nossa tarefa gostosa.